Vem, dá um rolé com nós Tu dança e eu solto a voz O tamborzão ele te atiza, amor Convido então vem pra pista sim Ela resolveu sair curtir a noite toda Com suas amigas ela fica leve, livre e solta Gosta de barzinho, balada, também beijar na boca Geral comentando que essa mina ela é vida louca Usa um shortinho, meu mamu, olha só que tesão E na sua perna tatuado logo um dragão Na sua quebrada todos querem ela de refém Mas ela é treinada e não depende mano de ninguém Meu vice lotado, mas então logo vou te dizer Segue no Twitter, o dragão procura MCD Hoje a noite eu tenho um baile aí na tua quebrada Vai no camarim, minha produção já tá toda avisada Pra minha surpresa antes que subir para cantar O produtor me avisa, tem uma mina querendo entrar E foi sem demora que ela me olhou e já falou Pra finalizar escuto o que eu vou logo dizer Esse é o convite, vem aqui com o MCD Vem dar um rolé com nós Tu dança e eu solto a voz O tamborzão ele te atiza Convido então vem pra pista Vem, vem, vem Vem dar um rolé com nós Tu dança e eu solto a voz O tamborzão ele te atiza Convido então vem pra pista Vem, vem, vem 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 Tu dança e eu solto a voz Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela resolveu sair curtir a noite toda Com suas amigas ela fica leve, livre e solta Gosta de barzinho, balada, também beijar na boca Geral comentando que essa mina ela é vida louca Usa um shortinho, meu mano, olha só que tesão E na sua perna tatuado logo um dragão Na sua quebrada todos querem ela de repente Mas ela é treinada e não depende mano de ninguém Meu vice lotado, mas então logo vou te dizer Segue no Twitter, o dragão procura MCD Hoje a noite eu tenho um baile aí na tua quebrada Vai no camarim, minha produção já tá toda avisada Pra minha surpresa antes de subir para cantar O produtor me avisa, tem uma mina querendo entrar E foi sem demora que ela me olhou e já falou Pra finalizar escuto o que eu vou logo dizer Esse é o convite, vem aqui com o MCD Vem dar um rolé com nós Tu dança e eu solto a voz O tamborzão ele te atiça Convido então vem pra pista Vem, vem, vem Vem, vem, vem Tu dança e eu solto a voz O tamborzão ele te atiça Convido então vem pra pista Convido então vem pra pista Obrigado.